podcast do Jorge, assim como no ano passado, já falei com vários heróis da primeira rodada da Copa do Brasil, dessa vez eu tô com o herói do primeiro jogo da Copa do Brasil, né Digão? Seja bem-vindo. Obrigado Jorge, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui, a gente poder bater esse bate-papo aí, poder falar um pouquinho da minha história. E poxa, eu tava acompanhando o jogo lá na Amazon Prime, falando com o pessoal da assessoria, eu falei, caramba, acho que dessa vez vai dar, dessa vez vai sair o papo, vai sair o papo, vai sair o papo, sai o gol logo no começo, você salva uma, salva duas, salva três, vira quase um grito recorrente na narração da transmissão e de fato vira esse herói que... Era o momento do qual você esperar, tava muito na carreira, qual que é a sensação depois que acontece algo, como eliminar o remo, por exemplo, sabendo que você é responsável direto por essa classificação do Porto Velho, Digão? É como eu digo, né, primeiramente toda honra e toda glória seja dada a Deus, né. Pra mim esse momento qual eu tô vivendo agora é um momento muito legal, muito importante pra mim, pra minha vida em si, vida da minha família, minha carreira também, né. Sabemos a dificuldade que é do atleta, pra ter uma visibilidade e pro goleiro em si também, né. Então, assim, eu tô muito feliz com isso, com todas essas coisas que estão acontecendo, as expectativas, continuar trabalhando, entendeu, pra que eu possa trilhar caminhos maiores, posso continuar fazendo o dar no meu máximo dentro de campo, poder ajudar hoje a instituição Porto Velho, qual eu tô representando. É, porque eu falo sempre aqui no canal, de alguma forma acabo falando, porque eu sou ponte pretana, você passa pela macaca, macaca que já teve o César, já teve um monte de goleiro conhecido, desconhecido, sempre goleiros muito bons, você passou numa época que tinha muito goleiro bom, e já foi um pouco parte dessa tua história, né, de passar por clubes, não vou nem dizer a ponte grande, vou ser bem honesto, passou por Flamengo, passou por outros clubes no Rio de Janeiro, e é o que você falou, e é o que eu falo bastante aqui, vida de goleiro é difícil, né, porque tá muito sujeito a intempéries, você não sabe quando, de fato, vai trabalhar, a chance vai aparecer, né. Justamente, eu tenho comigo que a gente sempre tem que estar pronto, né, foi como eu disse, na estreia de um campeonato, um jogo de uma importância muito grande pro clube, pra mim em si também, e assim, sabíamos de todo o fator, a dificuldade que seria, e acabou que, graças a Deus, eu tinha trabalhado bastante nesse período, e tava ali preparado pra que acontecesse aquele jogo. eu cheguei, trabalhei na ponte, na minha época, na ponte eu tava, era eu, Ivan, Igor Vinhas também, Guilherme, e assim, é como você propriamente disse, sempre tem muitos outros goleiros de bons também, qualidade, e todos os clubes que eu passei, e todos os clubes que eu passei assim também, sempre trabalhei com muitos outros goleiros de qualidade, então, acabou que eu não tava tendo muitas oportunidades, então, sempre, o clube decidia me emprestar, ir pra um clube, eu ia pra um outro, enfim, e onde eu comecei a rodar, comecei a rodar no futebol, e graças a Deus, agora, acho que de uns dois anos pra cá, comecei a ter uma sequência boa de jogos, né, fui aproveitando as oportunidades que eu tive, dentro dos clubes, e graças a Deus, estou conseguindo fazer bons jogos, conquistar títulos, conquistar acessos, coisas que é muito importante pra mim, pra minha carreira. É, porque goleiro precisa jogar, todo jogador precisa de número, mas o goleiro, efetivamente, precisa estar lá, precisa fazer as defesas, e talvez quem não te acompanhe, e eu falo, eu te acompanho, principalmente pelo fato de estar há um ano querendo te entrevistar, e talvez não vinha a hora certa, fosse por motivos pessoais ou profissionais, mas o fato de, pelo menos eu entendo, eu imagino que você disputar dois anos seguidos com o Jataiense, dois anos seguidos agora com o Porto Velho, é sinal de que você fez um bom trabalho. É verdade. São clubes que, onde eu sempre me identifiquei bastante, de estar, conseguir fazer bom trabalho na Jataiense, que no meu primeiro ano eu fui, cheguei a ser o destaque do Goiano lá, por eles, mas infelizmente acabamos caindo, pra segunda divisão. Então eu tinha aquilo comigo, de querer voltar pra lá, pra botar o clube aonde eu peguei, aonde eu entrei. Então, e com a ajuda dos companheiros lá, graças a Deus deu certo, conseguimos o acesso, pra primeira divisão desse ano. Enfim, e aqui no Porto Velho, quando eu vim pra cá, foi depois da minha saída do Anápolis, uma passagem curta lá, e eu vim direto pra cá, que fez, foi um divisor de águas na minha vida, na minha carreira. Porque pra um atleta que sempre passou em clubes de alto nível, sempre em clubes de Série A, sabe, quando eu chego numa outra realidade, a gente dá o golpe mais aonde, eu lidei comigo que era necessário, eu estar aqui, era necessário eu passar por aquilo dali. E hoje, graças a Deus, colhendo os frutos daquilo que já tinha sido plantado já há um tempo atrás. Quando, da minha primeira vez que eu vim pra cá, a dificuldade que foi, as inúmeras situações, conseguimos ser campeões, conseguimos o calendário pra esse ano, e é onde eu conversei junto com o presidente daqui, e acabei voltando. É, e pra quem não sabe, talvez, até vou te perguntar, você imagina que seria tão essencial pro clube na campanha anterior, porque foram jogos de poucos gols, você tendo que salvar, tendo que ser decisivo, você imaginava que ia ter que ser tão importante, às vezes, num lugar onde você imaginasse que ia ter menos visibilidade, até, inicialmente? É verdade, é... Tem uma passagem bíblica que fala assim, né, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. É... Assim... É onde eu... Como eu falei no começo, a maioria das coisas na minha vida são tudo assim, inexplicáveis, entendeu? Certo? Se eu consigo explicar, não sei, apenas vivenciei, vivi, fui ali, a Deus é onde Deus abriu a porta pra mim, ali eu... E aqui é onde eu tava, e aqui é onde ele me honrou no passado, vem me honrando aqui. E espero que, daí pra frente, possa despertar olhares de outras pessoas, outro time continuar dando o meu melhor, pra que eu possa estar voltando pra um outro calendário também, e também que dá continuidade de sequência do trabalho. Agora, esse cadarão surge, há pouco mais de um ano, principalmente com entrevistas aí de Copa do Brasil, gente que fez história. Uma das histórias legais do ano passado foi de clube de Roraima que não tava nem jogando, né? Estadual. E é o caso de vocês. O Estadual começou agora, só um campeonato bem menor do que foi o anterior até. Tinha um receio muito grande de enfrentar o Remo pelo fato de não ter tido o jogo oficial até então? Eu não vou mentir, tinha um grande receio sim, até porque sabíamos da qualidade do time deles, sabíamos da dificuldade que seria por conta desses fatores, por ser estreia, por ser, por um jogo de, 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 enfrentar uma equipe qual já vinha jogando, né? Pra gente seria o nosso primeiro jogo, foi de fato o nosso primeiro jogo, não tivemos amistosos, não tivemos, não fizemos nada antes, então assim, sabíamos que seria muito difícil. Então foi como eu disse, as coisas de Deus são inexplicáveis, conseguimos fazer um gol, conseguimos fazer um gol no primeiro tempo, né? E com isso, conseguimos ali batalhar, guerrear, Deus me capacitou, me ajudou pra que eu pudesse dar o meu melhor dentro de campo e graças a Deus ocorreu tudo bem pra que pudéssemos sairmos de lá classificados. Olha, eu, um dos motivos pelos quais, claro, eu gosto de entrevistar esse Ponte Preta, acabo tendo um carinho especial, não vou negar, mesmo quando não, não teve oportunidade, de entrar muito em campo, de fato, jogar. Mas uma coisa que eu vejo do canal que originou esse, que é o Ultraliga, nos três anos, é que eu gosto de contar muita história de gente que parou e voltou, gente que não desistiu, e eu fico imaginando o que passa na tua cabeça, porque provavelmente, vai, em termos do CFZ, de Flamengo, praticamente imagino que todo mundo que jogou contigo parou, né? Você não parou nunca, né? Não, eu tive, eu tenho muitos amigos que nesse decorrer do caminho pararam, então, como eu disse, até mesmo para outras pessoas que vão assistir, que estão assistindo, que tenha sempre isso em mente, de não desistir, por mais que todas as dificuldades que possam vir, ocorrer, acontecer, dependente de fé, religião, pedir a Deus para que possa capacitar, sustentar, dê sabedoria para estar lidando com as adversidades, né? Eu joguei, como eu disse, joguei com muitos jogadores também, que já pararam também, como joguei com muitos outros que também, vamos dizer, teoricamente dizendo assim, estouraram, né? Falando no mundo do futebol, estouraram, que hoje são meus amigos também, a gente tem contato, enfim. Então, é o que eu digo, há tempo determinado para todas as coisas, né? Isso está na Bíblia. Então, a única coisa mesmo que eu tenho isso dentro de mim, é que independente da situação, independente do lugar, a gente possa nunca parar, nunca desistir, entendeu? Eu, um exemplo, eu quando eu vim para o Porto Velho ano passado, quando eu vim para o Porto Velho ano passado, tinha um outro goleiro também, e assim, a gente estava teoricamente disputando a vaga. O treinador tinha escolhido por ele, eu respeitei, continuei trabalhando e no começo do campeonato para ele estar jogando, ele jogou, enfim, depois teve a mudança. Eu fui, entrei, fui bem, nos jogos mais decisivos, enfim, acabei nos jogos decisivos ajudando também para que fosse campeão. Então, assim, se eu tivesse parado, se eu tivesse desistido, se eu tivesse largado, poderia ser que eu não tivesse preparado quando eu fosse exigido. Então, assim, eu tenho isso comigo, que a gente não pode parar, não pode parar, independente de todas as circunstâncias da vida, continuar, continuar, porque eu já passei também por muita coisa que que me fizesse parar, mas graças a Deus sempre me apeguei com Deus, me apegava à minha família e que me fez continuar. Abra, eu tinha uma curiosidade, que aliás, ainda tenho. Quando eu vi o Porto Velho ser campeão, eu comentando, eu já entrevistei até treinador que foi de outro time, gente que treinou o Real Hora e Quimes, eu não conhecia o Porto Velho, é de fato um time mais novo, tem algo de muito diferente nesse clube para ter sido campeão e imagino que agora ser o favorito até no estadual. É um clube, é um projeto de cinco anos, o clube tem cinco anos, foi fundado por um outro presidente, Maranhão, né, e assim, é um clube como todo clube novo que tem ambições, que tem projetos e vem disponibilizando na melhor estrutura para todos nós atletas que estão aqui crescendo no cenário aqui do estadual como no cenário de fora, eu acho que, creio que essa passagem da Copa do Brasil foi muito importante para o clube em si, né, para acarretar outros olhares, visibilidade também no futebol e e é isso, eu creio que a tendência do Porto Velho é crescer mais ainda, né, a gente tem um exemplo do lado aqui também do futebol do Norte que é o Amazonas que é um projeto também novo, novo, clube de pouca existência e que eu tive lá, né, na sequência da Série B que como quando a gente subiu para a Série C, um projeto também novo, acarretou, conseguimos subir e agora lá, graças a Deus também eles lá foram e subiram para a Série B, então assim, hoje em dia o futebol vem evoluindo muito e as pessoas que trabalham por fora também, então, como eu digo, impossível é realmente de fato mesmo só uma questão de opinião, porque dá para se fazer acontecer, né, hoje não tem mais essa situação de tempo ou de, enfim, é futebol, tudo pode acontecer. É porque lá ainda que nem, é para muita gente é uma surpresa, mas de fato é um time que tem um investimento uma forte grande, Manauara também, agora tem o Parintins, mudou muito o cenário para lá e você está agora num campeonato que foi bastante enxugado até, acho que a importância da vitória desse Porto Velho para o estado esse ano é muito grande, porque teve time tradicional que desistiu do campeonato, né, então... É, é, verdade, é, a gente, a gente sabe a dificuldade que é vamos dizer, hoje somos o favorito, teoricamente dizendo assim, então a gente sabe a dificuldade que é, que é, que vai ser jogar esse campeonato, é, mas, se Deus quiser, e também o clube precisa disso, né, para que, possivelmente, o ano que vem tenha calendário de novo e continua com esse projeto, para dar sequência nesse projeto bom que é, que eles têm, mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo, vamos entrar forte nesses jogos que vão ter para fazer uma boa competição e tentar o título. Agora, como é que foi essa virada de chave tua? Porque teve histórico de Flamengo, de Ponte, foi para a Europa, mesmo lá, acabou tendo seus contratempos, voltando, como é que foi encarar o futebol real do Brasil mesmo, assim, para ti, que nem você falou, a estrutura aí era diferente, mas, você chegou a jogar outros campeonatos, tudo bem, o Amazonas tem uma estrutura maior, mas, você chega a encarar com mais naturalidade, às vezes, com mais vontade, é mais difícil jogar esses jogos, no fim das contas? É, foi como, é, como eu digo, é, eu falo para, para alguns amigos meus, né, hoje, o futebol tem duas realidades, né, a realidade daqueles que ganham 200, 300 mil, e a realidade daqueles que ganham, vamos dizer, entre 3 a 8 mil, um exemplo, uma realidade muito, muito difícil, hoje em dia, para mim, foi um, foi, vamos dizer, um choque de realidade muito grande, quando eu saí, como eu disse, fiz minha base toda no Botafogo, e Flamengo, depois Europa, Ponte Preta, sempre passei por clubes muito bons, então, quando eu acabo me apegando em uma realidade, eu, eu tomei um choque de começo, porém, ali eu fui me adequando no que eu estava vivendo no momento, é, e assim, e isso serviu muito de aprendizado para mim, porque, é, a vida, a vida do futebol, a vida do jogador de futebol, não só resume só dentro de campo, e sim, fora também, entende, e eu, infelizmente, tive muitas épocas na minha vida, aonde, eu achava, ainda mais, mais novo, a gente novo, achava que, eu achava que, a qualquer momento, eu poderia resolver dentro de campo, eu poderia fazer por conta de qualidades e tal, e às vezes, fora de campo, eu não me cuidava, não tinha, não era de fato um atleta profissional, qual hoje, eu vejo, e sei a importância que é, o que eu venho seguindo, entendeu, e hoje, agora, e decorrer desse tempo para cá, onde eu vim plantando e agora, agora, estou colhendo novamente para buscar voltar ao cenário, de fato, vamos dizer, da realidade de outro futebol, né, vamos dizer assim, então, mas para mim, foi, no momento, no primeiro momento, foi difícil, porém, me adaptei, consegui botar minha cabeça no lugar, pedir ajuda a outras pessoas, entendeu, também que vieram me acompanhar nesse momento, enfim, como eu disse, é tudo, tudo aqui nessa vida é passageiro, né, então, só não posso desistir, a gente só não pode parar, é o que eu estou fazendo, estou continuando, seguindo, independente de, de o lugar, ou onde está, sei que sempre tem alguém olhando, sempre, sempre que tem alguém vendo, então, eu tenho que sempre estar preparado, fazendo o meu melhor, para que um dia futuramente, possa estar indo para outros lugares. Agora, dessa história que eu digo, que eu estou mais de um ano querendo falar contigo, eu fico imaginando que a história do acesso da Jataiense tenha sido muito marcante para ti também, porque, para quem não acompanha o futebol goiano, tinha um centro-oeste SAF, tinha outros times com investimento muito bom, foi decidido na última rodada, tudo, não foi nada fácil, para você foi muito marcante por levar o time de volta. Foi, foi, foi muito marcante para mim, porque, e lá, eu tive uma lesão, né, na Doutor, grau 3, e daí eu perdi alguns jogos, e eu voltei nos, 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 nos últimos jogos finais, né, porque daí já tinham contratado o Elson também, um amigo, qual a gente vai até jogar quarta-feira, contra, agora, e, e daí, eu voltei para o, para um jogo antes, e daí no jogo do acesso, que foi em casa, contra, contra o Centro-Oeste, pô, foi um jogo muito marcante, para mim, emocionante, porque, ou de fato, eu consegui concretizar aquilo que eu tinha falado, que, que eu iria fazer, né, então, poxa, Deus abençoou, capacitou, os meus amigos que estavam dentro de campo, também, correndo, para que a gente pudesse conseguir aquele acesso lá. Agora, até alguém que te inspira nessa trajetória, porque eu vendo a tua história, o que você tem contado, eu costumo que o canal é meu pé quente também, que eu gosto de procurar as pessoas certas para contar trajetórias incríveis. Tem um outro cara que eu estava procurando, que quase rolou um papo, e que agora está um pouco mais difícil, que é o Felipe, que teve a humildade de voltar e ir para o futebol real do Brasil, e cresceu em cima disso, jogou a segunda paraense, jogou a segunda paranaense, e agora está no Sampaio, né, tem alguém específico que te inspira? Ah, eu sempre fui acompanhar todos esses goleiros, assim, o Felipe, o Paulo Vito, na época, sempre fui muito de acompanhar, mas um goleiro que eu me inspiro muito, que eu gosto demais, é o Cássio, né, a história dele também, a trajetória dele, e a gente, por ser parecido, assim, em questão de estatura, o estilo de jogo, é um pouco parecido, enfim, eu tenho, hoje, a minha maior inspiração, assim, como goleiro, aqui no Brasil, assim, é ele, entendeu, me admiro demais o trabalho dele, admiro demais. E engraçado, que quem está acostumado com o Cássio, talvez não saiba que 12 anos atrás, por causa de um jogo que a Ponte eliminou o Corinthians, gerou oportunidade para ele, ele abraçou, ele agarrou, na verdade, ele espalmou, né, a bola do James Sousa e tudo mudou na história, né, tipo, mas um cara também com uma formação excelente que não tinha muita chance, né. Verdade, verdade, e a chance que ele teve, ele estava ali, preparado, agarrou, e hoje é ídolo de uma nação lá do Corinthians, entendeu, então, assim, aí é onde eu levo isso para mim, que a minha vida também sempre foi assim, baseada na oportunidade, então, toda oportunidade que eu tive, sempre procurei abraçar e procurar dar o meu máximo para continuar a sequência de trabalho e buscar coisas maiores. Legal que eu acho que você deve ter consciência, confiança de que é muito difícil te abalar porque você já passou por muita coisa, né, digamos, e não teve tanta chance dentro de campo, né, isso que é mais curioso, né, tá tendo agora, mas buscando, cavando isso na raça, o que eu acho que a gente vai ter ainda muito papo ainda no canal para contar uma estrutura trajetória, né, se Deus quiser, foi como eu disse, eu quero continuar trabalhando forte, quero continuar dando o meu máximo para que aqui no Porto Velho hoje, o clube que eu estou defendendo e para se Deus quiser futuramente poder ir para outros lugares e continuar nessa sequência, né, de jogos, me dedicando, me cuidando e para que eu possa dar no máximo dentro de campo. Maravilha, agradeço demais a tua paciência pós-treino, já foi uma semana agitada, já teve jogo no fim de semana, vai ter outro na quarta, depois volta a Copa do Brasil, ou seja, é um tipo de coisa puxada que no fim você deseja, né, então acho que também não dá para reclamar, mas... Nada, é prazeroso demais, é prazeroso demais essa correria boa. Maravilha, então, poxa, vou desejar muita boa sorte para ti na sequência do estadual, na sequência da Copa do Brasil, dizer que o canal é pé quente, igual de botar esse pé quente à risca aí e convite aberto para conversar contigo de novo, porque já foi ideia de falar contigo lá na época quando você estava no Amazonas, quando você esteve em Goiás, enfim, por que não em outros papos em outros lugares, porque acho que chegou na hora certa esse papo para contar já uma história de várias outras que você viveu, mas essa acaba marcando a história desse estado, né? Verdade, com certeza. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe também, como eu disse, aqui, creio que esse jogo ficou marcado na história do clube, na história aqui da cidade, quando eu ando aqui na rua é legal pra caramba as pessoas virem e falarem, pararem, é gratificante demais isso, né? Dá pra ver como Deus é muito maravilhoso na nossa vida e transforma e faz. Então, assim, tô muito feliz por tudo que tá acontecendo, obrigado pela oportunidade de estar falando contigo, que Deus abençoe você, teu canal, e que possa vir outras conversas aí futuramente, se Deus quiser. Combinado, combinado. Boa sorte pra ti também, seja muito abençoado esse 2024, como já começou pra ti e até a próxima, digamos. Amém, obrigado. Até a próxima, fica com Deus. Tchau. Tchau.